Oi meninas, como é que vocês estão meus amores? Iniciando o nosso vídeo aqui com as nossas previsões para o nosso final de semana, vamos ver como é que vai estar a parte do amor, o geral, hoje com o conselho e uma mensagem da espiritualidade, tá bom? Então primeiramente eu peço para vocês aí se descruzarem braços, mãos, dedos, pés, para que o seu fluxo de energia circule aí tranquilamente e a gente já vai entrando nessa energia para esse vídeo, tá? Antes de iniciar o vídeo meus amores, eu gostaria de fazer um convite para vocês, me sigam nas minhas redes sociais, se inscrevam no canal, acionam o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo que é postado ou as lives que são iniciadas aqui no canal, é de muita valia também para mim que vocês deixem o seu like para que o canal cresça e essas mensagens aqui que eu passo para vocês meus amores, chegam para outras pessoas, então é muito importante a gente ter essa troca, tá bom? Então bora deixar seu like aí por favorzinho, tá bom? Então sem mais delongas meus amores, vamos iniciar as nossas tiragens primeiramente fazendo a escolha da pedrinha, hoje com a calcita laranja, a pedra do sol ou a pedra da lua. Meus amores, faça sua escolha com calma, com paciência, se houver necessidade pausa o vídeo, tá? E feche os olhos aí, a pedrinha que mais lhe chamará atenção é a sua pedrinha escolhida, tá bom? Que eu vou iniciar aqui a tiragem para que o vídeo não fique muito longo e exaustivo, tá bom? Então vou botar a terceira, a segunda aqui e vamos iniciar com a calcita laranja. Primeiramente, né, puxando aqui a energia que vocês estão aí demandando, eita, para este final de semana. Eu passo licença à espiritualidade de vocês para que essa tiragem seja abençoada e acalente o coração de vocês, tá bom? Vocês estão vibrando aqui na energia da culpa, meus amores. O que vocês estão se culpando aí? Ai, 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 ai. Vamos puxar aqui primeiramente a energia para o relacionamento. Relacionamento é quem escolheu a pedrinha calcita laranja. Aqui é tanto quem está em relacionamento como para quem está solteiro. A cobra, a casa e a cruz. Agora, o geral, né, o todo, final de semana de vocês por completo. Final de semana para quem escolheu a pedrinha calcita laranja. Os ratos. Eita. A lua. É, aqui é uma energia bem densa de traição, hein, gente? Vocês estão aí muito focados no relacionamento de vocês, que ele já está até vindo para a parte normal, né? Para tudo. E vamos agora para o conselho. E o conselho. A carta. E o chicote. Então, vamos lá, meus amores. Primeiramente, né, a parte de relacionamento. E aqui já me vem, tá? Infelizmente, não tem como eu fugir disso aqui, tá? Cuidado aí, meus amores, para vocês que tenham relacionamento, tá? Porque, assim, eu não tenho como fugir muito da cobra, tá? Do simbolismo da cobra, né? Que a cobra já traz essa traição, tá? Então, meus amores, o que que eu vejo aqui? Neste final de semana, pode ser que alguns de vocês sejam traídos, tá? E, assim, quando a gente fala em traição, eu nem vou falar, tipo, do ato de um homem ou uma mulher, tá? Qualquer coisa que desestabilize a estrutura da relação entre vocês, que vocês cujo eu acho que é uma traição, por exemplo, é curtir uma foto nas redes sociais, mas pode soar como, tá? Uma traição. Eu vejo aqui... Há um arrependimento pela carta da casa, né, que é uma carta de estabilidade, e junto com a carta da cruz. Então, assim, pessoa errou, fez a caca, mas está arrependida do que fez, tá? Então, assim, eu só puxo a vocês a prestarem bastante atenção. Gente, lembrando aqui primeiro, tá? Isso aqui é uma tiragem coletiva, tá? Então, adapte essa tiragem para a realidade de vocês. Nada de pegar e colocar que vocês estão bem, que o relacionamento está super ótimo, que vocês estão super comunicativos, o relacionamento está, tipo, coraçõezinhos, e você vai colocar na cabeça, ai, o fulano está me traindo. Calma, calma. É uma tiragem coletiva, tá? Então, não generalize, tá? Escuta o que eu estou falando, tá? Para depois falar assim, ai, eu fui falar que ele estava me traindo. Gente, calma. Tá? Aqui é para quem está sentindo, tá? Que está tendo alguma coisa que tem boi na linha e é que está me confirmando, tá? Uma previsão de que está tendo a traição, tá? Houve a traição, houve um arrependimento dessa traição, tá? Deu uma desestabilizada no relacionamento de vocês. Estão com um relacionamento bem desestabilizado, tá? Não é para quem está tudo bem na relação, não, tá? É para quem está desestabilizado, beleza? Tá? Então, assim, se cuidem, tá? Tipo, é... Provavelmente pode ser até que vocês descubram, ou vejam, né? Ou cheguem até vocês, né? Porque também a carta da cobra me remete com muita fofoca, tá? Então, pode ser que chegue até o vídeo de vocês. Assim, se fortaleçam, tá? Para ter uma comunicação com a pessoa, com tudo, para que vocês não se machuquem mais, tá? Para que vocês não sofram, tá bom, meus amores? Para vocês que são solteiros, eu vejo aqui um encontro, tá? Muito vinculado com a parte do sexo, pessoa que não está muito bem intencionada para sair com vocês, tá? Que vai... Se vocês tiverem algum encontro aí, gente, desculpa, eu já pegaria e cancelaria, tá? Por quê? Porque me passa muita desestabilização nesse encontro, tá? É aquela coisa, não vai ser um encontro legal, o cara vai ficar falando só de... sabe? Então, assim, é melhor esse final de semana ficar mais quietinho com vocês mesmos, curtir o Netflix aí, sabe? Ou qualquer outro streaming de filme, para que vocês não se prejudiquem. Agora, a não ser que vocês queiram já o vucu-vucu, né? Aí, dá para vocês o final de semana, tá bom? Mas nada de estabilizar uma coisa que não tem, não, tá? Não tem. Infelizmente, não tem uma estabilização aqui, não. Tá na parte do amor. E... É aquilo que eu estou falando para vocês aí da parte da traição, né, meus amores. Vocês estão tão preocupados, tão para baixo, né? Que de repente pode ter realmente chego para vocês aí essa notícia, tudo, que já me abalou totalmente com vocês. Então, meus amores, o que eu falo? Cuidado, tá? Com a maneira com que vocês pensam as coisas, com que as coisas vêm se tornando. Por quê? Porque vocês ficam... sabe? Quando vocês ficam triste, aí baixa a vibração, aí vocês... Então, assim, momento de vocês... Melhorar os pensamentos de vocês, sabe? Eu sei que está difícil. Aqui, é assim, tem alguma coisa oculta nessa história, tá? Tem alguma coisa bem oculta na história. Então, antes de estrelar, antes de brigar, antes de fazer alguma coisa, busque a verdade, tá? Por que eu falo isso, meus amores? Porque a carta da lua, ela me traz algo oculto nisso daí, tá? Então, de repente, eu não sei se é vocês que fizeram a caca de trair, e aí vocês estão com medo de ser descobertos, tá? Ou realmente a pessoa teve alguma traição, porém... Sabe quando as pessoas colocam algo muito grande e vocês já começam a enxergar as coisas, e aí, por si só, vocês começam a já colocar tudo pra baixo, entendeu? Então, prestem bastante atenção, sabe? É aquela coisa... Não saiu a carta aqui da raposa, mas eu já colocaria uma raposa aqui pra vocês prestarem bastante atenção na situação que está acontecendo, nas coisas como estão caminhando, pra quê? Pra que vocês não deem o golpe errado, tá? E isso aqui eu já estou falando até aqui, mais ou menos, vendo o conselho pra vocês, tá bom? Então, meus amores, é aquela coisa. Presta atenção aí, tá? Direitinho nos seus pensamentos. Cuidado com o negativismo, com o querer se fechar, com o ficar fechado. Sabe, não querer... Sabe, tipo, não conversar com ninguém. Não faz bem, tá? É um final de semana que vocês têm que trabalhar a comunicação com os amigos, com os relacionamentos que vocês têm. Pode ser eles de família, pode ser fora da sua casa. Mas é algo que vocês precisam se comunicar aí, tá bom? Então, fiquem espertos, tá? E é aquele negócio, busquem a verdade, tá? Isso eu já estou falando com conta do próprio conselho, né? Tipo, se comunica, tá? Antes de julgar, antes de dar a esprilhada, tudo, vai conversar. Vai buscar se comunicar. Vai entender a situação, tá? Não julgue algo que, de repente, não aconteceu. Deixa eu até puxar lá pra uma caixinha aqui. É, ó. Meu Deus do céu. Pedindo de novo comunicação. Vai entender o que aconteceu. Vai entender o que foi essa traição, tá? Acho que vale a pena, antes de vocês aqui ficarem se prejudicando. Talvez passou a semana inteira mal, né? Pra chegar no final de semana. Tá bom? E vamos aqui pegar a mensagenzinha da espiritualidade pra vocês, meus amores. Fiquem bem, tá? Fiquem bem. Pô, meu Deus. É muito fácil se desviar do seu caminho. Pare, veja onde o desvio se deu e mude de roupa. Tenha um ato de coragem e fé. O outro. Olhar para a nossa essência com carinho e profundidade, em estado de oração pura e sincera, leva-nos ao auxílio de que precisamos. Fique atento. Então, meus amores, aqui já tá dizendo. Nada de sair estrelhando de repente de bobeira aí. Tenha coragem. Vai atrás aí da resposta do que vocês precisam. Tá bom, meus amores? Final de semana aí abençoado pra vocês, tá bom? Então, agora, vamos aqui pra quem escolheu a pedra do sol. Ah, meu Deus do céu. E desculpa, eu não falei a carta da culpa, né? Pulei aqui pra cá a energia de vocês. Me perdoem. Me perdoem, tipo, de verdade. De verdade. Amores, por que vocês estão com culpa? Eu acho que, ó, tá vendo? Ah, se eu tivesse prestado mais atenção, eu teria visto que a culpa é de vocês. O que vocês fizeram? Que vocês estão aí querendo se esconder. Às vezes, meus amores, não adianta a gente fazer alguma coisa, né? Que, tipo, foi além da gente. Ou, de repente, vocês nem traíram. Mas vocês aí podem colocar a culpa. Porque se eu tivesse sido diferente, o fulano não teria feito. Ou a fulana. Gente. Para, né? Se a pessoa fez alguma coisa de errado, ela fez porque estava na índole dela fazer e na vontade dele. Isso aí não depende de vocês, não. Não tem nada a ver com vocês. Tá? Tira cavarinhos da cabeça. Nada de colocar culpa onde não existe. Tá? E aquela coisa, se vocês realmente fizeram alguma coisa de errado, gente, vocês fizeram o que vocês estavam com vontade, tá? Então, assim, tem que ser mulher, tem que ser homem para arcar com a responsabilidade, tá? Se a pessoa está descobrindo, se a pessoa vai descobrir, se caiu no ouvido dela, é aquela coisa. Conversa, explica. Eu sei que, por muitas vezes, é uma traição, seja qualquer o nível dela que ela tenha, ela não tem justificativa. mas, mas, se vocês se colocarem aí plenos, né, tudo bonitinho, sabendo, admitindo os erros de vocês, é muito nobre, tá? É muito nobre assumir que errou, tá? Agora sim. Então, fiquem espertos, tá bom? Vamos agora sim com a pedrinha do sol. Gente, essa pedra aqui, ela é tão bonita. Será que vocês vão conseguir ver? Ela tem uns brilhinhos. Deixa eu ver se eu consigo virar ela aqui com essa mão aqui. Ela é tão linda, tão linda. Ela é muito bonita. Então, vamos lá? Primeiramente, puxando a energia de vocês. E meus amores, deixa seu like pra mim, tá bom? Ajuda o canal a crescer, ajuda essa mensagem a chegar em outras, em outras casas, em encontrar outras pessoas que também, de repente, podem estar precisando ouvir essas mensagens pro final de semana, tá bom? Vamos lá. Energia de vocês, vidas passadas. Librando no passado, meus amores. Vamos agora aqui para a energia. Previsões para relacionamentos amorosos para quem escolheu a pedrinha do sol. Carta do jardim, Carta do jardim, Montanha, e a lua. Eita, gente! Começo do mês estão assim, com essa energia pesada. Vamos lá. O geralzão, final de semana, como vai ser o final de semana? Para quem escolheu a pedrinha do sol. navio, peixes, e a chave. Vamos para a conclusão. Conselho para quem escolheu a pedrinha do sol. A cruz e o cavaleiro. Então, vamos lá. Primeiramente, né? Eu não vou fazer a caca de novo. Amores, carta das vidas passadas. No momento de deixar o passado lá para trás, tá? Nada de ficar carregando coisas. Sabe quando a gente fala assim, gente, eu preciso muito desapegar do meu passado. Sabe? É como se fosse o momento aí que vocês estão carregando vários fantasmas com vocês. E aí a vida, ela não flui, né, gente? Porque vocês estão presos no passado. E dá o momento de vocês aí pensarem no futuro de vocês. Pensarem nas novas relações que vocês têm. Gente, quando a gente está muito travado no passado, nada ali anda na nossa vida. A gente fica com medo? Fica com tudo. Então, é aquele momento que a gente trabalha mais as coisas da nossa vida no tempo que nós estamos vivendo, tá? Então, assim, deixa o passado lá para trás, meus amores. O passado, ele não volta. Tá? Ele não volta. Geralmente, assim, você pode ver algumas coisas muito parecidas com o passado, mas voltar, 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 não volta, meus amores, tá? E para vocês aí não ficarem sofrendo, né, sentindo esse peso, né, porque é um peso muito grande a gente, às vezes, tentar voltar com o passado, tentar voltar algumas coisas para a nossa vida. Então, é aquele negócio. Vem trabalhando essa energia para que vocês comecem a fluir no presente barra futuro de vocês, tá bom? Meus amores, relacionamentos. Vejo vocês aí, de certa maneira, com medo de ter alguma conversa com alguém, né, colocando barreiras, sabe? Parece que, tipo, vocês querem falar alguma coisa para a pessoa, né, que vocês têm aí, mas vocês estão colocando uma barreira gigantesca entre se comunicar com essa pessoa. Sabe quando, de repente, é, ah, eu acho que eu vou terminar, vou dar o forno na pessoa, mas tá, tipo, com medo? Sabe? Ou fica pensando assim, o que será que ele vai pensar de mim se eu falar tal coisa para ele? Gente, nada de ficar colocando o cavalinho na cabeça de vocês. Nada, tá? Aqui, a incerteza do que a pessoa vai pensar, do que ficou, do que aconteceu, gente, deu vontade de fazer faça, tenha coragem, tenha foco. Se há a relação que vocês querem, gente, bora, bora botar para subir isso daí, bora conquistar. Não fiquem com medo, não passem vontade, né? A vontade de se comunicar, né? A carta do jardim aqui com vocês querendo ter um encontro com a pessoa, querendo se conversar, falar tudo, e vocês travados aqui com esse problema aqui que tá mentalmente de vocês, vocês aí que estão solteiros, meus amores, eu vejo aí um encontro, né? Neste final de semana, tá? Um final de semana onde vocês vão encontrar alguém de repente, porém, meus amores, sabe quando vocês conhecem a pessoa, mas vocês não se sentem tão confortáveis para ficar com essa pessoa, para conversar com ela, de repente, você começa a colocar um monte de barreira, a pessoa chegou para falar com você, eu posso sentar, você fala, ai, pode, mas você vai falar, tipo, ai, Deus do céu, era para sentar, sabe? Um desconforto, tá? E aí eu falo assim, meus amores, se é para assim, tipo, tá? Então, fica esperto. Assim, a pessoa não me fala se a pessoa vai ser boa ou ruim, tá? Aqui me mostra a carta do jardim, que essa é uma carta dos encontros que me passa se eu encontro bom, mas vocês têm que sentir, tá? Então, preste atenção na sua intuição, preste atenção aí no que vocês podem falar, preste atenção no cara e tenta tirar essas barreiras que vocês estão colocando. Às vezes, vocês aí são as pessoas que falam assim, ah, eu queria tanto estar namorando, eu queria tanto arrumar alguém, mas, mas, coloca os empensivos na frente, né, meus amores? Tá bom? Se abrir, né? Se abrir para o novo. No geral, meus amores, eu vejo no final de semana de muita mudança de profundidade de vocês fazendo movimentações muito positivas na vida de vocês, né? É aquela coisa, né? É a ação, sabe? Vocês vão estar muito por dentro das coisas que vocês querem, vocês vão estar tomando decisões no final de semana, sabe? Provavelmente, o que me soa bastante aqui, você já programando a semana de vocês, sabe? tipo, eu vou fazer assim, ação, eu vou mudar, vou fazer, vou me aprofundar em tal coisa, vou iniciar alguma coisa. Então, eu vejo aqui vocês muito com a energia de início, tá? De repente, vocês podem também estar querendo, de repente, fazer alguma mudança na casa de vocês, alguma coisa desse tipo, e aí vocês já estão começando a trabalhar as iniciativas, tá? Então, assim, deu vontade de fazer, não fecha a porta não, meus amores, bora lá, tá? Tem novidade chegando para vocês nesse final de semana e tem muita ação, tá? Então, eu vejo uma energia muito positiva de ação para vocês, tá? E assim, é o momento de, é o final de semana que está com sorte para dinheiro, hein, meus amores? Então, de repente, vocês gostam de fazer uma fezinha no jogo, bora lá que vai dar bom, hein? E assim, vibrem na coragem para fazer as movimentações, tá? E também, meus amores, a que me veio aqui rapidinho, vocês de repente fazendo uma viagem, né? Tipo, uma viagenzinha curta em algum bate e volta, tá? Sabe aquelas ideias tipo, ah, vou para a praia, ah, vou para o campo, ah, vou para não sei onde, vocês assim, tá? Tipo, alguma ideia bem, tá? Vocês vão estar cheios de iniciativas nesse final de semana, muito positivo isso, muito bom, muito bom, de verdade. E vamos aqui para a conclusão, meus amores, eu vejo aí o momento de muitas alegrias chegando para vocês, é o final de um tempo difícil, tá? E ele está chegando nessa semana para vocês. Então, é aquela semana de vocês terem coragem, né? De vocês vibrarem nas mudanças, de vocês aceitarem as coisas que vão acontecer na sua vida. E é aquela coisa, sabe? a carta da cruz, ela traz o final do sofrimento, essa cruz que vocês carregam ficando mais leve, né? Então, não se apeguem na dor, tá? Que a cruz te causou. Agora sim, na libertação que ela está te trazendo, tá? E assim, apenas vai, tá? É o momento de vocês iniciarem coisas na vida de vocês e assim, com bênçãos, tá bom? Então, aproveitem. E vamos para a mensagem da espiritualidade. Gente, meu olho tá coçando tanto, vocês não têm noção. Vamos lá. as amizades são presentes divinos. Os amigos são seres abençoados pela missão de nos mostrar nossas fraquezas. Junto deles, junto deles, podemos transformá-las em fortalezas. Final de semana é para vocês curtirem as amizades de vocês, hein, meus amores? Tá? Aqui os seus encontros. De repente, aí vocês podem sair, pode dar bom, tá bom? E vamos para mais uma, pegar desse lado aqui. Nossa vida sobre, nossa visão sobre o que representa a vida sempre pode ser ampliada, desde que haja perseverança, foco e comprometimento. É bem o que vocês estão aqui, né? Librando. Foco, perseverança e comprometimento. É o que significa isso aqui, né? Praticamente. Tá bom, meus amores? Final de semana bem suado para vocês. E assim, se vocês gostaram da minha tiragem, deixa seu like aí, tá bom? Para fortalecer esse canal. Não esquece, hein? E vamos finalizar agora com a pedrinha da Lula. Primeiramente, a energia de vocês. de vocês. Vamos lá. Voltando-se para adentro, energia muito positiva. Ai, meu Deus. E vamos para os relacionamentos de quem escolheu a pedrinha da lua. A árvore, os livros e a cruz. Gente, nas três jogadas saíram a cruz, né? O momento de encerramento aí do sofrimento do povo, graças a Deus. Op-tchá. Vamos agora para como vai ser o final de semana. Como vai ser o final de semana. A lua, como a lua também, né, gente? Pessoal precisando ouvir bastante a intuição, hein? O chicote. E a raposa. Eita, nós. E vamos aqui para o aconselhamento. Os lírios. Os caminhos. Então, vamos lá, meus amores. Para a nossa última pedrinha, tá? E assim, primeiramente, vamos aqui falar da energia. O momento de vocês se ouvirem, né? É aquela coisa. Parar de ouvir as pessoas que estão à sua volta, tá? Eu sei que muitas vezes a gente fala assim, Ah, mas eu preciso muito de um aconselhamento. Eu preciso muito. Gente, silencia um pouquinho. E escuta. O que você tem para dizer para você mesmo? As respostas que nós precisamos estão dentro da gente. Quando a gente se preocupa em pedir uma opinião para o outro, a gente está precisando mais de um apoio do que uma resposta. Sabe quando a gente vai fazer uma coisa errada? A gente precisa, tipo, ter o apoio de alguém para se sentir mais forte? É mais ou menos isso. Então, parem um pouquinho e prestem mais atenção em vocês. Nas respostas que vocês se dão. Escutem as intenções que vocês têm para vocês mesmos. A sua intuição, tá? É o momento de você prestar atenção na sua intuição. Porque você está conversando com você mesmo. E eu estou vendo aqui que vocês precisam muito, 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 muito ouvir a intuição de vocês, meus amores. De verdade. De verdade mesmo. Tá? Então, toma cuidado com as atitudes, com o querer sempre ter o apoio de alguém. Sabe? Para. E se escuta um pouquinho. Vai te fazer bem. Tá bom? Vamos agora para o amor. Para quem tem um relacionamento aí. Vejo vocês se aprofundando mais nas relações de vocês, né, meus amores. Vejo um aprofundamento. Um momento de muita paz, de muita calmaria, né? Na relação de vocês. Já que nesse último... Nessa última pedrinha aqui, eu vejo relações mais estabilizadas, sabe? Aquelas relações que são profundas. Então, é um final de semana aí de paz, de tranquilidade. De vocês se curtindo, de vocês se entendendo. Sabe? De repente fazendo alguma coisa que vocês curtam bastante. Ficando com vocês dois. Sabe? Mais quietinho, sabe? Tipo, não querendo muito sair com os amigos. Mas, se curtindo mesmo. Tá bom? E para vocês aí que estão solteiros. Eu vejo aí vocês, de repente. Tendo algum encontro, de repente, nesse final de semana. Tá? Mas, eu vejo que, de repente, vocês também não estão muito para o encontro. Tá? Então, vocês podem, de repente, sair conhecer alguém. Pode. Mas, vocês vão estar muito, tipo, na vibe. Tipo, ah, eu quero muito ficar sozinho agora. Não estou afim de conversar com ninguém. E se fechar um pouco, tá? Então, às vezes, pensa se é uma energia que vale a pena sair. Sabe? Às vezes, vale a pena mais ficar em casa, quietinho. Tá? Com a sua própria cia. Tá bom? Pensando. Pensando muito em vocês. Tá? Prestando muita atenção em vocês, meus amores. Às vezes, aqui também, na parte do amor, eu falo assim. Será que é hoje que eu encontro alguém? Mas, você está com aquela preguiça, sabe? Assim, ah... Aí, chego lá, não encontro ninguém. É chato. Tem que ficar... Então, sabe? Porque vocês não estão... Às vezes, você sabe que vocês vão conhecer ninguém. Tipo, que não vai dar. Não vai dar nada. E vocês já estão cheios aí de colocando as coisas em cima de vocês. Tá? Então... Às vezes, fica mais quietinha. Tá? Em casa. Por que eu falo isso, meus amores? Porque vocês fazem muito auto julgamento. Tipo, muitos julgamentos, né? E vocês não prestam atenção no que vocês fazem. Vocês não estão prestando atenção. Sabe quando vocês só estão enxergando o que vocês querem ver na frente de vocês? Vocês não estão, tipo, minuciosamente reparando as coisas que vocês querem fazer. Então, aquele final de semana, meus amores, pra vocês prestarem atenção em vocês. No julgamento de vocês. Nas brigas que vocês, às vezes, tipo... Por que eu tô brigando sobre isso, meu Deus do céu? Na hora que você vê, você já tá, tipo... Puta da vida, brigando por uns negócios que não tem nada a ver. Por quê? Porque, tipo, já tá, né? Aqui, né? A carta da lua, ela fala, né? De irritação, né? Essa coisa toda da lua, sabe? Gente, calma. Se presta... Sabe? Presta atenção em vocês. Presta atenção nas coisas que vocês fazem, né? Na maneira com que vocês conduzem as coisas. E nada de ficar julgando. Julga o outro, julga vocês. Não. Se martiriza. Ai, porque eu deveria ter feito tal coisa. Porque eu deveria... Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém consegue viver desse jeito, não. Ninguém consegue viver desse jeito. Sem brincadeira. Tá? Bora aí prestar atenção nas atitudes que vocês têm. Nas ações que vocês têm. E olhar pra vocês. É o momento de vocês se olharem bastante. De prestar atenção nas ações que vocês têm. No seu comportamento. Em pensamentos negativos que vocês têm. De ficar se colocando pra baixo por muitas vezes. E aí, lógico. Às vezes tá com a autoestima baixa, não sei o que, não sei o que lá. E aí arruma briga desnecessária. Calma, gente. Tá? E aqui me fala, ó. No seu conselho. Gente, tenha paciência. Tenha calma. Tá tudo andando como tem que andar no caminho certo. Não adianta ficar brigando. Ficar se destrepando. Faltar confiança em vocês. Sabe? E às vezes vocês ficam tão aí, tipo, preocupados com as escolhas que vocês fizeram. Que aí vocês ficam se culpando. É porque eu não sou capaz. Que eu não sei o que, não sei o que lá. Gente. Deixa as coisas fluírem. Deixa as coisas fluírem. É o que tá dizendo aqui. Tenha fé. Acredita em vocês. Acredita que tem alguém lá em cima cuidando de vocês. E assim, lembra que vocês têm sempre o livre-abrito de vocês. Ninguém pode sair apontando as coisas. Tá bom? Lógico, as pessoas apontam. Mas vocês não são obrigados a pegar e achar 100% aquilo ali certo. E aí, ó. Se martiriza. Tá bom? Então, esse final de semana, cuidado aí com o apontamento que vocês podem ter. E mantenha a calma, a paciência. Tá? Presta bastante atenção nisso. E vamos aqui pra mensagem da espiritualidade. Às vezes é melhor ficar sozinho, gente. E aprender a curtir a nossa própria companhia. Do ficar recheado. Sabe? Cheio de pessoas à nossa volta. Rodeado. E as pessoas... Tá bom? Vamos lá. É muito fácil se desviar do seu caminho. Pare, veja onde o desvio se deu e mude de volta. Tenha um ato de coragem e fé. Essa mensagem aqui, meus amores, saiu pra primeira pessoa. Pro primeiro montinho. Vou tirar outra. Quando se doa, some-se. Quando se divide, perde-se. Quando se compartilha, fortalece. Repense algumas coisas na verdade de vocês, tá bom, meus amores? Acho que vai fazer bem. Tá bom? Meus amores, deixa o seu like pra mim se vocês gostaram da minha tiragem, tá? Agradeço pra quem ficou comigo até aqui o final do vídeo, tá? Se cuidem. Final de semana, abençoado pra vocês. Que o Papai do Seu Protejo é Santa Sara Cubra. Sempre. Ob-tcha. Até amanhã. Com o vídeo dos signos. Tchau. 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 Tchau.